Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Incentivar as pessoas a manter uma alimentação saudável e balanceada, facilitando assim a prevenção contra a obesidade, a desnutrição, diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas. Esta é a ideia do novo guia alimentar que está em fase de consulta pública. Quem quiser pode contribuir com dicas e sugestões até o dia 7 de maio pela internet. E para falar sobre isso, estão aqui com a gente Patrícia Jaime, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde e Hélido Bonomo, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas. Boa noite, boa noite, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo da TV Saúde do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde lança uma fonte segura sobre alimentação saudável, o novo Guia Alimentar da População Brasileira. A publicação traz informações sobre os cuidados com a saúde por meio de uma dieta balanceada. Ele é um instrumento de educação alimentar e nutricional que busca orientar o cidadão, o indivíduo, na família, na coletividade, mas também os profissionais de saúde, os profissionais de educação, os comunicadores em saúde sobre a forma mais adequada de se alimentar. O Guia está disponível para consulta pública no site do Ministério da Saúde até o dia 7 de maio. Uma oportunidade para que a população encaminhe contribuições sobre o assunto. Elas serão avaliadas pelo Ministério e poderão constar do documento final. Então, o objetivo do Guia Alimentar é promover saúde, uma saúde adequada, plena, é prevenir as doenças que estão relacionadas à má alimentação, mas nós também temos o objetivo de resgatar a cultura alimentar brasileira. A consulta pública fica aberta até o dia 7 de maio, está disponível no portal eletrônico do Ministério da Saúde para que a gente receba as contribuições. O Guia também recomenda utilizar com moderação óleos e gorduras, sal e açúcar, apenas em pequena quantidade. Isso porque nos produtos processados, esses ingredientes são usados para tornar os alimentos mais duráveis e atraentes ao paladar. Além disso, orienta que as pessoas evitem a ingestão de refeições prontas e as chamadas fast foods. Para isso, é importante desfrutar o momento das refeições de forma tranquila e privilegiar o preparo sempre que possível. Maria Helena segue a orientação e seleciona os alimentos nas compras de supermercado. Quando a gente chega numa determinada idade, a gente toma mais consciência dessa necessidade de alimentos frescos. A gente dá prioridade a tudo que é fresco, tudo que é natural. Neste restaurante, os pratos são elaborados para garantir uma alimentação balanceada. Nós oferecemos sete opções de salada, três tipos de prato principal e tem as opções que são fontes de carboidrato. Arroz, feijão e, no caso, uma massa, que é um macarrão, uma torta, uma lasanha. A alimentação saudável também é uma aliada no combate ao estresse. A gente fica mais disposto, principalmente no dia a dia, aqui no trabalho, é importante você se alimentar bem para conseguir ter energia durante o dia. A saúde é a maior prejudicada por conta dos maus hábitos à mesa. No Brasil, o excesso de peso já atinge 51% da população, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a pesquisa Vigitel. 17% é considerada obesa, um fator de risco para o desenvolvimento de doenças não transmissíveis, como AVC, problemas cardíacos e até alguns tipos de câncer. Vamos à nossa conversa. Patrícia, por que um novo guia alimentar? Houve muitas mudanças nos hábitos alimentares da população brasileira, de 2006 para cá? Guias alimentares são instrumentos de educação alimentar para a população. O Ministério da Saúde tinha uma publicação anterior de 2006 e desde então o padrão alimentar do brasileiro se alterou muito, Lúcia. O que resultou no aumento da obesidade, que foram os dados apresentados no vídeo. Então, hoje o brasileiro consome mais alimentos fora do domicílio e com isso uma participação maior de gordura, de açúcar, de alimentos processados que trazem um equilíbrio não adequado à alimentação e dessa forma, maus hábitos à mesa levam a um risco em saúde para o brasileiro. Qual a sua avaliação sobre essa iniciativa do Guia Alimentar? Olha, tanto os nutricionistas quanto o Conselho Federal já apoiavam a iniciativa do Guia anterior. Isso sempre foi importante, sempre foi um grande marco de referência para os educadores de educação alimentar e nutricional e para a população em geral. Essas mudanças epidemiológicas, nutricionais e de consumo alimentar que vêm ocorrendo nas últimas três décadas, levou o Ministério a essa iniciativa que nós consideramos extremamente necessária no momento atual. A população e aqueles que educam e que trabalham com saúde e trabalham com nutrição, precisam de ter uma referência norteadora como diretriz com alguns princípios nacionais. Isso a gente julga fundamental, né? E aí debruçar sobre o seu conteúdo, a sua essência é fundamental nesse período em que está aberta essa consulta. Vocês participaram da elaboração também. Adianto que o processo que o Ministério utilizou de chamar discussões, chamar consultores de renome e agora a consulta pública, a gente acha o mais perfeito processo em que os diversos setores da sociedade, não só quem trabalha com nutrição e com alimentação, possam contribuir. Então esse processo é fundamental. A partir de 7 de maio, nós vamos ver o fruto disso, que correções de rumo, se tem que corrigir algumas coisas, de conteúdo, de forma, o que falta, o que retira. O Conselho Federal acha fundamental e nós estamos, o Conselho Federal vai dar a sua contribuição, estamos com um grupo de especialistas estudando e seguir para também fazer parte desse processo da consulta pública, que também dá a contribuição que a gente, após essas análises, a gente achar necessárias. Patrícia, e qualquer cidadão pode participar individualmente, não precisa estar vinculada a uma entidade. Exatamente. Qualquer cidadão pode participar, lendo o documento que está disponibilizado na internet, mas também, se você é um profissional de saúde, um educador, um nutricionista da rede, qualquer pessoa pode trazer as contribuições para esse novo texto do Guia Alimentar. O objetivo do Ministério da Saúde foi apresentar à sociedade brasileira um documento que tenha informações seguras sobre alimentação e nutrição, há muita informação sobre alimentação, mas nem sempre é uma informação segura, precisa. E é acessível, assim, é de fácil entendimento, Guia. Exatamente, buscando ter uma linguagem que seja uma linguagem de grande alcance, que seja compreendida pelo conjunto das pessoas. E não uma abordagem que seja muito prescritiva, com a perspectiva de detalhamentos de uma dieta, que cabe, aí sim, ao profissional, ao nutricionista, a prescrição da dieta. O Guia Alimentar é um instrumento de apoio para o cidadão fazer uma escolha alimentar mais adequada. Agora, uma boa alimentação, ela realmente pode prevenir uma série de doenças, mesmo que a pessoa tenha um forte componente hereditário para algumas doenças? É, eu acho que até o próprio conteúdo do Guia, a referência bibliográfica que ele apresenta, ele trabalha com evidências, evidências científicas, e com os dados da epidemiologia nutricional e da epidemiologia como um todo. Ele não poderia, o Guia não poderia agir de outra forma, se não baseado nas evidências. E vários são os estudos que demonstram, tanto o fator de risco, como causa e efeito, como fatores preditivos para prevenção. Então, não temos dúvidas, os estudos demonstram que a alimentação, ela pode tanto ser risco para a doença, como ser protetora da saúde. Então, acho que isso são dados que a gente já tem na epidemiologia nutricional com grande comprovação. Então, o Guia, ele parte de uma base sólida, e essa base sólida, ela vai ser cada vez mais fortificada no momento que nós tenhamos atitude, comportamentos e práticas condizentes com uma alimentação mais adequada e mais saudável, e que possa contribuir para essa prevenção que o Guia se propõe. Patrícia, o Guia traz um conceito de que saúde não é só ausência de doenças. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso. Nós trabalhamos com um conceito ampliado de saúde, que envolve um conjunto de fatores relacionados ao corpo do indivíduo, à utilização dos nutrientes no indivíduo, mas também ao ambiente, aos fatores sociais, fatores econômicos e até à cultura, que determina o nosso padrão alimentar. Então, o objetivo do Guia Alimentar é promover a alimentação saudável, é prevenir doenças, mas é também considerar o aspecto cultural e social da alimentação. E a partir disso, estabelecer orientações que não só favoreçam a saúde, mas previnam ocorrência de doenças e que estabeleçam a cultura, retomem a cultura brasileira, a culinária regional e o impacto disso, inclusive, sobre o sistema alimentar. Nós entendemos que uma alimentação saudável, necessariamente, ela deriva de um sistema alimentar que seja sustentável. Pois é, eu vi ali no Guia, tem várias fotos de pratos bem regionais, né? De cada região do país, levando em conta a diversidade cultural na nossa culinária e tudo. Mas tem algumas coisas ali que parecem até meio pesadas em termos de alimentação. Dá para fazer uma alimentação saudável e gostosa? Veja bem, aquelas fotos são ilustrativas, baseadas em experiências reais do país. Por isso que as fotos, elas demonstram faixas etárias e região do país, porque são pratos típicos. Tem lá, mulher, 58 anos, nordeste, é um prato ali. O Guia, ele sinaliza para manter as práticas culinárias saudáveis ou recuperar aquelas que foram perdidas ao longo do tempo. por isso que ele também trata de comer em família, de comer em locais tranquilos, em que você possa valorizar a culinária, as experiências, não perder as experiências somente utilizando alimentos processados ou semiprocessados. É claro que mudança, nenhuma delas são simples. Mudança de comportamento alimentar também não será simples, né? Por isso que ele sinaliza. Ele não é simplista de dizer que tudo aquilo que está sendo proposto, as pessoas vão mudar de uma hora para a outra. Ele aponta que tem alguns pressupostos e que tem algumas dificuldades, mas cabe algumas atitudes. E o que ele está propondo, eu tenho que falar também da nossa nutrição. Os nutricionistas fazem isso em vários programas, vários jornalistas, entrevistas profissionais da nutrição, apontando para isso, dessas possibilidades de você ter prática, você ter técnica dietética, que você possa aproveitar ao máximo o seu alimento. Mas ele vai mais longe, ele traz de onde esse alimento vem, né? Se ele é sustentável, se ele não é sustentável, né? Essa prática sustentável que a Patrícia está dizendo. Ele provoca conceitos, além dessas experiências práticas, somente variar. Quer dizer, é possível sim, mas nós temos que dedicar algum tempo, se quisermos modificar e termos uma longevidade maior do que nós temos hoje. O Guia propõe que a gente preste atenção no que a gente está comendo, no preparo, na compra e em todo o sistema alimentar, né? Na realidade, o Guia está propondo que a gente repense o papel da alimentação na nossa vida. Nós já sabemos, todas as pessoas sabem, que a alimentação é um fator importante para a prevenção de doenças, para a qualidade de vida, para o bem-estar. Só que nem sempre nós dedicamos o tempo e o cuidado necessário à alimentação. Então, acho que a mensagem do Guia principal é observar a sua rotina, né? Dar à alimentação o tempo que ela merece em função do seu impacto positivo para a saúde, mas também em função do que é a questão da sociabilidade vinculada à alimentação. Mensagens como consuma alimentos em companhia, resgate no ambiente familiar a todo o planejamento da refeição, desde a compra, o preparo do alimento, transformar o preparo da alimentação, da refeição em algo prazeroso, da companhia da família, dos colegas de trabalho, dos colegas de escola. Pois é, nos próximos blocos nós vamos destrinchar, né? As orientações aí, o que comer, como comer, essa questão do sistema alimentar, quais são os obstáculos para a gente conseguir ter uma alimentação saudável, que não é fácil, né? Na correria aí, no nosso dia a dia. Mas assim, em linhas gerais, para a gente encerrar esse bloco, quais são as principais recomendações, os passos aí para uma alimentação saudável? A primeira recomendação é faça de alimentos, que são alimentos frescos, alimentos in natura, à base da sua alimentação. A segunda recomendação é utilizar óleo, gordura, sal, açúcar em moderação. Quando você for transformar esses alimentos frescos em preparações culinárias, porque é isso que traz o sabor, o prazer à alimentação, essa química de alimentos que se transformam em refeições saborosas. E a terceira recomendação é utilizar, com moderação, produtos alimentícios, que são aqueles produtos industrializados e que têm um alto conteúdo de gordura, de sódio e que induzem comportamentos alimentares que não são saudáveis. Então, fazer da alimentação, de alimentos, à base da sua alimentação, é o grande segredo. Pois é, e isso não é fácil, porque além das dificuldades do nosso dia a dia, tem uma propaganda muito grande para esses alimentos práticos, industrializados. É, isso é verdade. Tem essa questão do trabalho e tem a questão da propaganda, porque cada vez mais nós estamos trabalhando mais, cada vez mais nós temos menos mobilidade urbana, a gente gasta muito tempo no trânsito e as pessoas querem comer com mais rapidez, porque acham que isso é um tempo que você perde. Mas mesmo na rua dá para você conseguir selecionar, né? O Conselho Federal, com o Conselho Regional de Nutricionistas, soltou em 2013 e estamos com em 2014, uma campanha de alimentação fora do lar, chamando atenção tanto para quem emprega, quem produz refeições e vende refeições, como para quem escolhe. Você não pode comer em qualquer lugar, nem qualquer coisa, em qualquer momento. Então, ter uma atenção mais para isso, porque nós estamos com um perfil nutricional, alimentar e epidemiológico que os Estados Unidos teve há 20 anos atrás. E não é um perfil adequado. Eles estão preocupados imensamente lá, muito mais do que o que se gasta com doença e com hospitalização. A obesidade foi muito rápida, o crescimento, né? Muito, muito, muito rápido. O percentual de obesidade. Não há nenhuma situação de saúde que tenha uma velocidade de aumento tão alta como a obesidade. Então, se observa as taxas relacionadas a câncer, diabetes, hipertensão, que tem um quadro de ascensão em alguns indicadores, todos não têm a mesma velocidade de crescimento da obesidade. Por isso, prevenir a obesidade e tratar a obesidade é uma prioridade do Ministério da Saúde. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Ana Gabriela Salles, aqui da TVNBR. Para o pequeno Gael, de 3 anos, a hora da refeição é uma verdadeira festa. Ele sabe o nome de cada fruta e verdura. Cenoura! Quiabo é um dos favoritos e até de olhos fechados não erra um. E adivinha o que é isso? É uma leitinha. E a criatividade da mãe de Gael para introduzir novos alimentos no cardápio do filho não para por aí. Tudo vira diversão. Todos os dias, quando eu vou buscá-lo na escola, eu levo um suco surpresa, natural. A expectativa é dele me esperar chegar e ver que suco que eu trouxe. E eu não falo também, ele prova e acerta. Toda vez que acerta, é uma festa, né? Mas por trás de toda a brincadeira, o esforço para manter uma alimentação saudável. Na hora de comer, é sentar na mesa e comer. Para estimular a população a adotar hábitos saudáveis, como esses da família da Érica, o Ministério da Saúde está elaborando um novo guia alimentar. A sociedade pode contribuir com dicas e sugestões para o manual até 7 de maio, pela internet. O brasileiro, mais e mais, vem comendo de uma forma inadequada, não só do ponto de vista de nutrientes, mas de comportamentos. Comer sozinho, comer dirigindo, comer na internet. São comportamentos que fazem com que nós não percebemos o que é a nossa alimentação. Segundo o Ministério da Saúde, 51% dos brasileiros estão acima do peso. A coordenadora explica que uma boa alimentação pode evitar vários tipos de doença. O excesso de peso está relacionado a outras doenças que respondem por 70% das causas de morte no Brasil, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Bom, nós já temos aqui perguntas de telespectadores. Carla de Oliveira, aqui de Brasília, ela diz o seguinte, eu trabalho fora e minha filha de 3 anos fica o dia inteiro na escola. Eu não tenho outra opção a não ser mandar suco de caixinha para o lanche. Ela até toma leite, mas só antes de dormir. Já me falaram que suco da fruta só presta se for tomado na hora, então não adianta eu mandar na lancheira. O que devo fazer? Quais as minhas alternativas? Existe algum suco de caixinha que faça menos mal à saúde? E ela pergunta também qual a quantidade ideal para uma criança de 3 a 5 anos ingerir de água. A melhor opção é sempre o suco natural. É claro que alguns nutrientes podem se perdendo ao longo do tempo. O gosto também, né? Fica meio amargo. Mas o intervalo de tempo que uma criança vai ter ao sair de casa e até o lanche da escola não vai ser tão substancial para que tenha um prejuízo enorme. Lembrando que o suco natural, a fruta, ela já é adoçada. Não precisa incluir tanto açúcar como é observado nos sucos industrializados. Agora, é importante resgatar na criança o consumo da água. Muitas vezes estamos substituindo a água por uma bebida açucarada. E isso está muito relacionado ao ganho de peso. Uma questão importante que uma mãe que tem seu filho por muito tempo nas escolas é debater com a direção da escola, com os professores, com os educadores, o ambiente alimentar na escola. Para que a escola tenha uma cantina alimentar que seja promotora da saúde e que tenha alternativas saudáveis para a aquisição desses alimentos. Em relação à água, o que seria o ideal? Ela pergunta qual a quantidade de água ideal para uma criança de 3 a 5 anos ingerir. Olha, existe quantidade de água para adulto, para criança. Mas depende se essa criança é mais ativa, se ela brinca mais na escola. Para uma pessoa, talvez... Porque água não é só água, é o conjunto de líquido que você ingere. Se eu falasse assim, olha, que ela dê a ela 2 litros de água, não estaria correto essa informação. Eu acho que ela precisa consumir o máximo, identificando se ela está perdendo, se ela está suando muito e ter o controle da sede. Perceber se ela está sentindo sede e se tiver sede, repor. Agora, na faixa etária que ela está, é importante que ela estivesse como pediatra ou fosse um nutricionista para identificar, porque é fundamental. Esse tipo de recomendação à distância... Não dá para fazer de uma forma genérica. Pode ser irresponsável em determinado momento, né? O que diz assim, a água é fundamental para todo o processo metabólico, ela precisa de ter uma injeção de água. Mas a quantidade era importante que fosse visto para a gente não incorrer no risco de dar uma informação que não seja adequada a ela. Sim. E suco de fruta, daria para se fazer um suco de fruta? Dá para se fazer e manter ele agradável? Sim, suco de melancia, o suco de laranja, o suco da pera. Desde que uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica, bem acondicionada, a criança vai estar consumindo. Uma criança, às vezes, na escola, ela está brincando e ela não percebe que está com sede. Então, é importante, é sempre o professor, a própria mãe, recomendar. Agora é a hora de tomar água, né? Lembrar a criança nessa energia toda da brincadeira, da atividade, para que ela tome água e essa água seja uma água filtrada, uma água de boa qualidade. Isso, em geral, os educadores buscam fazer, né? Mas, assim, existe um trabalho do Ministério da Saúde junto às escolas, pelo menos às escolas públicas, para que... Sim, o Ministério da Saúde, ele tem uma parceria com a Federação Nacional das Escolas Particulares, trabalhando num grande incentivo às cantinas promotoras da alimentação saudável na rede privada de ensino. Na rede pública, por meio do Programa Saúde na Escola, que é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, nós trabalhamos um conjunto de ações de promoção da alimentação saudável em quase 5 mil municípios brasileiros. Bom, Ana Cristina Lima, aqui de Brasília também, ela diz, é difícil conseguir que as crianças tenham alimentação saudável se os pais não dão exemplo. Eu como muitos legumes, verduras e frutas, mas meu marido toma Coca-Cola várias vezes por semana e come muito sorvete, etc. Os homens resistem mais a fazer dieta saudável, é verdade? Às vezes, sim. Agora, ela tem um problema para ser resolvida aí de casa. Fazer um acordo aí, né? Um pacto. Já é uma confusão na orientação da criança. Porque no início, tem aquelas... Depois que você está mais velho, olha que não comi... Às vezes a pessoa diz que não gosta sem experimentar. E é a partir do momento em que você desmama e começa a introduzir o alimento, que você vai dando um alimento, outro, não vários alimentos, para ver qual que a criança rejeita e qual que ela tem mais preferência. Mas tem que ser de cedo, né? A gente viu no vídeo esse exemplo, né? O menino ali identificando. Tem que ser de cedo, isso é fundamental. Tanto em casa como o que a Patrícia falou anteriormente. Que se você não leva de casa, ou mesmo se você levando de casa, conversar com o local. O local normalmente serve refeições para que dê alimentos saudáveis. E isso é um grande enfrentamento que a gente tem que ter. Que vários trabalhos de educação alimentar que se faz dentro desse estabelecimento, muitas vezes não tem o apoio da família. Acompanhar o cardápio, né? Acompanhar o cardápio, discutir na escola se isso é bom para aquela fase da criança. E também em casa. Então, esse casal aí precisa resolver essa questão em casa, porque a criança vai ter a referência. E vai gerar uma confusão, inclusive, de comportamento das crianças. Eu sigo qual orientação alimentar, né? Quem é mais forte, eu sigo a minha mãe quando é para comprar coisa, para eu me brincar, e sigo meu pai quando é para eu alimentar. Então, isso precisa ser ajustado. O vídeo é muito feliz, né? Que foi apresentado, que é esse papel que a alimentação tem no seio familiar. É pensar a alimentação não só na perspectiva biológica, da aquisição de energia, de nutrientes. É lúdica, né? Aquela mãe leva de uma forma muito grande. O nível da mãe com a criança, o prazer de se alimentar de forma conjunta. Então, uma orientação do Guia Alimentar é envolver o conjunto de membros da família no planejamento da alimentação. Desde a compra até o momento final, que é se alimentar de forma conjunta, sentados à mesa, valorizando esse momento na rotina da família. Agora, você tinha comentado que não seria adequado, por exemplo, fazer uma recomendação da quantidade de água, porque isso depende da atividade da criança, se ela soa muito, enfim, de uma série de fatores que aí teria que... O peso dela, da altura. O peso e tudo. O Guia, ele não fala, ele não dá orientação de quantidade de alimentos, né? Ele diz, ah, as castanhas são boas para isso, é para aquilo, tal alimento é bom para isso, para aquilo, mas ele não fala qual a quantidade. Isso aí foi proposital? Realmente não é adequado que se faça essa... Sim, foi proposital. Na primeira fase de planejamento do novo Guia Alimentar, nós fizemos uma avaliação do instrumento anterior e observamos que as informações que traziam quantidades, primeiro, elas tinham uma dificuldade muito grande de compreensão da população. Então, o uso dessa informação, ele não era tão importante como nós imaginávamos, né? E por outro lado, definir quantidades depende muito das características da pessoa. A necessidade de uma mulher é diferente de um homem, a necessidade de uma criança é diferente de um idoso, vai variar também em relação ao nível de atividade física. Então, a prescrição dietética, ela tem que ser observada, se necessária, por um profissional de saúde, em especial pelo nutricionista. Mas o nosso objetivo foi simplificar, é trazer informações que vão falar sobre o que devemos consumir, mas também sobre como devemos planejar a nossa alimentação, né? Muito valorizando os comportamentos alimentares que vão sendo perdidos ao longo do tempo, os que são saudáveis. Agora, para se ter essa orientação, a população ter acesso a essa orientação, aí precisaria ampliar o número de nutricionistas, tanto no SUS, quanto nos planos de saúde? Eu acho que sim. Como eu disse anteriormente, muita coisa que está no guia, o nutricionista tem feito isso na prática. Na prática clínica, no consultório ou no plano de saúde, vários são os profissionais que querem primeiro compreender o que é bom para ele, como é que ele fraciona a alimentação, o que tem, que componente nutricional tem naquele alimento, naquela refeição, e se está adequado para ele, do ponto de vista, inclusive, se ele tem alguma patologia. Então, ele primeiro precisa se adequar ao consumo dele para depois identificar as quantidades. Nem sempre, quando você está no consultório, seja do SUS ou seja particular, as pessoas querem a prescrição dietética no primeiro momento. E é recomendável que nos primeiros 30 dias, 45 dias, você vê se você consegue mudar suas atitudes. Horário, fracionamento, a composição, tipo de alimento, a diversificação desse alimento. A variedade é importante, a regularidade também tem o horário certinho. Exatamente, porque você dá um espaçamento entre refeições e outras, você não provoca grandes picos hiperglicêmicos, e você, a variedade, as cores, os alimentos, eles também condizem com o tipo de nutriente que eles contêm ali dentro. O gato tem que ser coloridinho mesmo, né? Então, isso é uma regra que serve sempre civil, e isso é importante. Agora, é óbvio que eu acho que para os casos de fazer a prescrição dietética, inclusive porque, por lei, a prescrição dietética específica é privativa de nutricionista, que deva ter acesso a esse profissional, né? Para a prescrição. Para a educação alimentar e nutricional, o próprio marco de referência de educação alimentar e nutricional que foi construído pelo Ministério da Educação, de Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e os setores da sociedade, da universidade, já sinaliza como um campo multiprofissional, nem intersetorial, de saber que não é especificamente do saber do nutricionista. Mas tem uma especificidade do nutricionista que precisa ser ampliado, e nós já temos aí aproximadamente 100 mil nutricionistas, tem nutricionista para, seria os gestores público e privado, incluir esse profissional na equipe multiprofissional, certamente ele irá colaborar para esse entendimento do que eu devo utilizar como alimento adequado para mim, inclusive se ele estiver com uma patologia, porque o guia ele sinaliza como prevenção, né? Mas se você estiver ingerindo determinado alimento com determinada patologia... Precisa de uma orientação médica. Precisa de uma orientação específica, e aí ele deve recomendar e deve sinalizar para esse tipo de orientação. O nosso objetivo foi descomplicar a alimentação, porque por vezes as pessoas pensam que elas precisam saber os detalhes do que se alimentar, e fica tudo tão confuso, tão difícil, né? Que começa a ser quase impossível a adoção de uma prática alimentar saudável. Só que nós sabemos que recomendações claras e muito precisas, como comer alimentos, comer frutas, verduras, arroz, feijão, que é o prato típico do brasileiro, se alimentar de forma regular, buscando sempre os mesmos horários no dia, fazer compras, planejar as compras, ir ao supermercado com uma lista do que comprar e não comprar alimentos em excesso, são dicas muito simples, mas que têm uma grande capacidade de melhorar a qualidade de vida da população em geral. E na compra, pensar sempre nessa variedade, nessas cores múltiplas aí no prato. Exatamente. Sair de casa já com uma listinha do que é necessário, planejar o cardápio para a semana. Então, o que eu preciso comprar de alimentos para produzir os alimentos na minha casa, para levar para o meu trabalho, para levar na lancheira do meu filho para a escola, e evitar comprar excessos. O que leva à obesidade? É comer demais, então temos que comer menos do que estamos em um ambiente obesogênico, o tempo inteiro, em volta de alimentos, que são alimentos que induzem uma prática alimentar inadequada, e planejar a nossa alimentação. E comer em frente à TV e ao computador, por exemplo, leva a pessoa a ingerir mais alimentos, mais do que o necessário? Vira um ato automotivo, nós não paramos para perceber o que estamos consumindo. Então, em geral, esses alimentos que são consumidos em frente à televisão, a criança jogando videogame, as pessoas não percebem o que elas estão alimentando. Dificilmente se alimentam in natura, salvo uma fruta. Tem estudos, assim, da mais diversa ordem, comprovando a quantidade de horas em frente ao videogame, ao computador e à televisão, e a sua relação direta com a obesidade. Com vários estudos comprovados. É claro que isso se relaciona também com inatividade física, porque às vezes o guia não está tratando muito disso, mas no momento em que você também fica muito tempo na televisão, além de você comer de forma automatizada, sem prestar atenção, inclusive, no alimento e na quantidade que você está consumindo, você está com muito mais horas inativas e sem fazer atividade física, que é um outro componente fundamental. Às vezes a gente até alimenta, de certa forma, adequado, mas a gente não faz uma atividade física, um exercício que leve um gasto energético para compensar, principalmente, o passar das idades, né? Bom, nós estávamos no bloco anterior, acabamos falando um pouco de como comer, não comer em frente à TV, ao computador. Qual a importância da tranquilidade e de uma boa mastigação, também para uma boa nutrição? Bom, o processo digestório, ele tem algumas etapas, a primeira dele é na boca. A quebra, a trituração dos dentes e a ação da saliva. Esse é um deles. E quando você mastiga mais, você não joga o alimento com muita rapidez também para o estômago. E você mastigando, você vai mandando mensagem de saciedade. Agora, tem número de vezes, porque os macrobióticos, a gente tem que mastigar, não sei quantas vezes, aí a pessoa ficava ali. Não tem, né? É só ter a tranquilidade e prestar atenção. Porque tem um tipo de alimento. Um alimento precisa mastigar um pouco mais, outro um pouco menos. Eu já ouvi falar que tem que ser 80 vezes, mas eu não conheço nada, não sei se a Patrícia não conhece nada que diz. Para esse alimento, tem uma quantidade para mastigar. Mas a mastigação, você leva, você presta atenção mais no alimento, né? Se você está prestando atenção na televisão, está prestando atenção em outras coisas, você come, você engola, você não faz o primeiro processo digestório. Já vai direto para o segundo, que é no estômago, e o terceiro, que é no intestino, onde começa a haver a absorção. Isso é causa de várias doenças também. É, várias doenças. Pode ser, né? E no momento que você não está mastigando, não está mandando mensagem de saciedade, você vai, tende a comer mais, né? Compulsivamente você come mais. E a outra coisa é, nós precisamos olhar para a alimentação, e o Guia está falando isso, e a gente olhar os alimentos, né? Prestar atenção na alimentação, na sua composição. Resgatar. Felizmente, a maior parte dos brasileiros ainda come alimentos, come refeições, preocupa com a culinária, mas tem uma parcela dessa população que está perdendo essa perspectiva em outros países. A maior parte já perdeu no Brasil, felizmente ainda não. Talvez a gente possa frear isso, né? Da gente preocupar com o alimento, com as preparações. Quase ninguém quer ir mais para a cozinha, né? Porque não tem tempo para misturar isso aqui com aquilo. Até eu gosto de fazer isso. É até uma terapia, às vezes, né? Agora, o Guia fala da importância de se comer em companhia, quando muitos de nós tem que fazer refeições sozinhos, né? Por que isso? Nós entendemos companhia nos seus diferentes contextos sociais. Eu tenho uma companhia que é o núcleo familiar, é aproveitar os momentos possíveis naquela família, pode ser o café da manhã, pode ser o jantar, o almoço do final de semana, mas também a companhia dos colegas da escola, para criança, para adolescente, a companhia do colega de trabalho. Por quê? Comer em companhia leva, primeiro, a uma regularidade nos horários. Você tem um compromisso com o seu colega de sair para almoçar, de procurar. Um ambiente que seja um ambiente melhor, sentado à mesa. Então, favorece, vários estudos mostram que favorece uma prática alimentar mais saudável. Bom, temos aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook, de Cláudio Guimarães. Ele quer saber, dos convidados, como é possível colocar tudo isso em prática, com a correria do dia a dia. Ele, por exemplo, só almoça fora de casa. Como se alimentar bem, de forma saudável, comendo em restaurantes? Como saber se a refeição foi preparada sem muita gordura, sem muito sal, etc? O importante, Cláudia, é você optar por restaurantes que sejam restaurantes que façam alimentos frescos, os alimentos in natura. Evitar redes, que são redes de fast food. No Brasil, nós temos uma grande disponibilidade de restaurantes aquilo, restaurantes self-service, mesmo um prato feito. Que tem variedade de saladas, por exemplo. Que tem variedade de salada, que tem arroz, feijão, que tem... Agora, realmente, não dá para saber, né? Se aquele arroz teve muito óleo, se teve... O sal dá a gente sente, mas... Se você... É um local que você frequenta, que é o seu alimentador. Se você está viajando, você tem mais dificuldade, mas se é um local que você tem uma frequência de consumo, você já conhece o dono, você conhece... Você sabe se ele tem nutricionista, você conhece o cozinheiro, ou se você não conhece, deve procurar conhecer. E muitos desses restaurantes, eles têm algumas tabelas de composição dos pratos em vários restaurantes que têm preocupado com a qualidade e o que tem servido para os seus clientes. Coloca uma tabelinha, quanto que tem de macronutriente, proteína, calorias, lipídios e gordura, quanto tem de vitamina para aquela preparação, para aquele alimento. Eu acho que a gente tem que preocupar com o que comemos, né? Por exemplo, você vai no supermercado, quantos que olham o rótulo da composição nutricional do alimento? Para ver se tem muito sódio. Se tem muito sódio ou não. Mas quando a pessoa vai comprar algumas coisas, pergunta de tecido o que é, quanto custa, né? Agora, o alimento a gente preocupa menos. É possível saber, sim. Eu digo assim, se você come cada dia em um local, tem mais dificuldade, mas você tem uma regularidade naquele ambiente, mesmo sendo... Dá para saber sobre o preparo. Você pode até solicitar em algum momento para conhecer a cozinha, de vez em quando a gente faz isso. Como é que é essa cozinha? Tem higiene, né? Os alimentos são... Não é nem a questão só da qualidade nutricional do componente e do alimento. Mas como é que esse alimento é preparado? Onde ele é armazenado? É importante a gente saber, né? Que você pode ter outro tipo de contaminante químico, físico, biológico, que você não está ciente disso, né? Agora, mesmo que eu não tenha certeza da quantidade de gordura que foi adicionada no arroz, no feijão, no massa, por exemplo, num restaurante, a chance desse alimento ser mais saudável e comparado com um sanduíche, né? Que tem os embutidos, com uma pizza, com uma fritura, um salgadinho, ela não se compara. Então, o que nós falamos, tentar descomplicar um pouco a... E sempre colocar verduras, legumes... E faça uma opção por verdura, por legumes, que no geral, a alimentação terá uma qualidade bastante satisfatória, obviamente, considerando as questões de higiene do local. José Alves, do Rio de Janeiro, ele pergunta se a alimentação pode ajudar a prevenir doenças como Alzheimer e Parkinson. Eu não tenho... Eu não tenho estudo sobre isso. Tem profissionais que estudam, mas eu não tenho informação sobre que tipo de alimento ou que tipo de nutriente que pode prevenir. O que a gente tem em tese é que os alimentos, eles contribuem, pelo menos, para você manter o estado nutricional e você conseguir superar as ações de medicamento, de quimioterapia, de radioterapia. Mas eu não conheço, especificamente, a ação funcional de determinado nutriente ou alimento para essas situações. indivíduos que apresentam doenças, a exemplo de Alzheimer, de Parkinson, eles precisam de ter uma orientação profissional para que tenha uma adequada dieta. Ele está perguntando de prevenção dessas doenças. Existem vários componentes da dieta que são componentes funcionais, vitaminas, minerais, fatores de proteção que estão relacionados a um conjunto de doenças crônicas. Nós sabemos que uma adoção de uma alimentação saudável baseada em alimentos traz grandes benefícios para a saúde da população como um todo. Maria Aparecida Gonçalves do Rio de Janeiro pergunta até que ponto o câncer está relacionado à alimentação. Na minha família, todo mundo tem câncer e todos comem muito açúcar. Tem alguma coisa a ver? Há uma forte evidência do impacto da alimentação da dieta em diferentes tipos de câncer. Então, esse impacto, ele pode se dar, por exemplo, pela presença de alguns componentes desse alimento, a exemplo do sódio nos alimentos embutidos que tem um aumento da chance de câncer de zônfago, de hipertensão. Há exemplos da quantidade de gordura no alimento, a gordura saturada, ela também aumenta a chance de alguns tipos de câncer. Mas não é só o componente da alimentação, mas também o valor calórico, a densidade energética. A obesidade hoje está muito associada a alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama nas mulheres. No caso do açúcar, teria relação com câncer? Porque diabetes tem relação. Quem come muito açúcar, necessariamente vai ter? Não necessariamente vai ter? Só se tiver uma hereditariedade aí? É, não. É, às vezes, quando alguém fala isso, que tem uma relação direta com açúcar e diabetes. Diabetes tem uma série de outras etiologias, de outros fatores. Obviamente, após a detecção do diabetes, seja ele qual tipo que for, que você reduz ou suprime o consumo de açúcar, que é a sacarose, para evitar o pico de hiperglicemia. Mas a relação causa-efeito, não, ele pode estar relacionado comendo muito açúcar, comendo muita caloria, obesidade, secundariamente a obesidade ou diabetes. Não é o câncer. Agora, sobre câncer, tem já alguns estudos relacionados a veneno, agrotóxicos nos alimentos. Tem vários pesquisadores brasileiros e internacionais discutindo implicações agudas, implicações crônicas de agrotóxicos em alimentos, determinativos de agrotóxicos. Não sou estudioso disso, mas tem gente estudando isso. Por falar em agrotóxicos, o Tradeu de São Paulo pergunta se no guia existe um incentivo para o consumo de alimentos orgânicos e com isso, os que existem no mercado, que são poucos, chegariam às mesas da população com preços mais baratos. O consumo de alimentos livres de agrotóxicos, ele é a recomendação padrão. Agora, temos que considerar que é necessário avançar nas políticas sociais que garantam a produção e o acesso de alimentos, que sejam alimentos livres de agrotóxicos e alimentos orgânicos ao conjunto da população brasileira. De uma forma geral, o guia traz uma mensagem que é consumir alimentos em detrimento de produtos alimentícios, que são os produtos industrializados. E, obviamente, considerando aqueles de uma... considerando a segurança do ponto de vista de higiene, mas também preferencialmente livre dos agrotóxicos. Pois é, porque a opção de produtos orgânicos muitas vezes ela não cabe na bolsa, no bolso do consumidor, porque eles têm um preço ainda mais alto. Mas o acesso aos alimentos orgânicos vem melhorando muito no nosso país. Hoje, há mais e mais produtores que estão disponibilizando em feiras de alimentos orgânicos, inclusive há na internet sites que sinalizam onde é possível consumir esses alimentos. em alguns locais esses alimentos nem são mais tão caros quando comparados aos alimentos que são produzidos de forma padrão. O fato é que o Brasil tem um excesso de agrotóxicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz uma avaliação anual e tem identificado alguns alimentos de muito risco. Agora, pois é, muitos alimentos que são recomendados, né, eles estão muitas vezes na lista, nesse ranking da Anvisa, com o que tem mais agrotóxicos, né, o pimentão está sempre na frente, tem cenoura, tem vários alimentos que a gente teria que ingerir e que estão nesse ranking. Tem realmente a gente tratar, fazer uma boa lavagem, funciona? Se for, só se for a contaminação tópica, aquele que é sistêmico, não adianta lavar, pode lavar, ferver, sistêmico é aquele que você, ele pega o agrotóxico, ele vem da raiz, da seiva e entra para dentro do alimento. Isso não tem jeito. Não está na casca, né? Não está na casca. Aquele que está na superfície, se você lavou, se diminui a ingestão. O que nós temos que fazer é fortalecer os óculos de fiscalização, procurar saber quem produz e que consumimos, comprar alimentos, esses alimentos, mais próximos da sua região, principalmente da agricultura familiar, e exigir que os agrotóxicos que já foram banidos em outros países, que sejam banidos aqui do país também. O Conselho Federal faz parte dessa campanha nacional contra agrotóxico e é fundamental caminhar de um sistema convencional baseado no veneno para melhorar a produtividade para um outro que seja agroecológico. Isso é uma transição para a agroecologia. Existe a política nacional de alimentos orgânicos agroecológicos, existe um plano agora de alimentos agroecológicos e tem que buscar esse financiamento para ampliar a produção e feiras de agricultores. O produto orgânico não poderia ser mais caro que o outro porque o agrotóxico é que encarece sobremaneiro o preço do alimento. Vários estudos mostram isso. Só que estão vendendo normalmente em gôndoles para o mercado com atravessador, não é quem produz. Se nas pequenas regiões ou mesmo em cidades maiores fortalecer feiras populares em que o agricultor vai à feira e você vai ali comprar, não tem porquê ele ser mais caro do que o outro. Pois é, um dos pontos do guia é isso, de que a alimentação saudável ela deriva de um sistema alimentar saudável e é toda essa questão que nós estamos comentando. Temos mais uma pergunta aqui do telespectador Cristiano Gomes. Ele pergunta qual o lanche ideal para uma criança antes de dormir? Uma criança pequena, eu imagino. Vai depender da faixa etária da criança. Se a criança fez uma refeição principal, um jantar, onde esse jantar ela teve verdura, teve uma fonte de energia, um carboidrato, uma batata, mandioca, arroz, um macarrão, feijão. Antes de dormir, em geral, as crianças mais novas, elas podem sentir a necessidade de ter fome, consumir um copo de leite, consumir uma fruta, mas não é necessário em grande quantidade, em grande volume. Bom, tem uma parte do guia que fala compreendendo e superando obstáculos. Nós já falamos de vários aqui, os telespectadores também estão citando falta de tempo, o custo de alguns alimentos, falamos aqui da publicidade, tem habilidade também para a cozinha, tem uma série de fatores. O que vocês consideram aí os principais desafios? Quer começar, Elid? Bom, o principal desafio é a gente assumir e mudar comportamento, mudar atitude. Para mim, o principal desafio. Porque o que o guia sinaliza é baseado em evidência, é factível, a maior parte da população já faz, a menor parte é que não faz isso. O que a gente não quer, o que o guia sinaliza que nós da nutrição não queremos, é que essa menor parte seja a maior parte. a menor parte que não pratica atividade, a menor parte que não consome alimentos in natura, que consome alimentos super processados, que continue consumindo muitas calorias, que não pare para alimentar, que não tenha tempo para alimentar. Quer dizer, esses desafios é que a gente tem que buscar no indivíduo, buscar no coletivo, que são os espaços públicos, restaurantes populares, restaurantes, cozinhas comunitárias, escolas, local de trabalho, é que as pessoas possam pensar e conversar sobre a alimentação e buscar orientações institucionais em que as pessoas possam ter acesso. Se eu quero ter uma orientação mais específica, para clarear um pouco mais o que está no guia, eu posso ter acesso a profissionais, ou seja, no setor privado, mas principalmente no setor público, porque a maior parte da população não tem esses convênios para acessar ao setor privado. Eu considero isso, atitude para a gente conseguir mudar e ter apoio institucionais, sociedade civil, preocupar com isso, as famílias, preocupar os trabalhadores da saúde, da educação e os organismos, entes federados, Estado, município e a União é imbuído nessa perspectiva. Não adianta um guia se não tivesse ordenamento, esse compromisso de toda a sociedade, tanto da área acadêmica também, como os profissionais da área de saúde. Patrícia, antes de você falar dos desafios, tem uma pergunta de Otton Leite, de São Luís do Maranhão, ele pergunta como adquirir o guia na internet? O guia alimentar está disponível para consulta pública e convidamos todos a conhecerem o documento. A publicação completa está na internet disponível para qualquer um acessar. Na plataforma www.saude.gov.br barra consulta pública. Não tem uma publicação impressa editada, é lá pela internet que a pessoa imprime ou consulta. Ao final da consulta pública faremos a revisão final do documento, incorporando as sugestões que foram feitas e esse material vai ser disponibilizado de forma prioritária, primeiro para a rede de saúde, para os profissionais nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, para os hospitais, para a rede dos parceiros intersectoriais, para as escolas, para os educadores e também disponibilizado na internet. O guia tem uma versão maior, traz o conjunto das recomendações e também uma síntese do documento que são os 10 passos para a alimentação saudável, que só uma página é muito fácil de ler e de acessar. Então, fale então o que você considera os principais desafios. Eu acho que nós temos um desafio que está na perspectiva individual, que é valorizar a alimentação como algo importante nas nossas vidas e isso significa um investimento de tempo, um investimento em habilidades culinárias, em desenvolver, em compartilhar as nossas habilidades culinárias. Conhecer a procedência dos alimentos também é difícil, né? Exatamente. Mas há um outro desafio que mesmo que a pessoa tenha uma decisão de ter uma alimentação saudável, questões do ambiente impactam as suas escolhas. Então, nós temos que ter mais e mais ambientes promotores da alimentação saudável, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos restaurantes de alimentação fora do domicílio, dentro dos supermercados, para que apoie o cidadão na prática alimentar mais saudável. Bom, o nosso tempo chegou ao final, eu vou dar um minuto para cada um, para as considerações finais aí de vocês. Hélido, por favor. Bom, a consideração é que, bom, sobre o guia, que é nosso tema, é que o máximo de pessoas que puderem acessá-lo, né, opinar, mandar sugestão. A segunda consideração é da entidade a qual eu presido, o Conselho Federal de Nutricionista, é que a gente está envolvido, que os 10 conselhos regionais, de contribuir com essa discussão e, no dia a dia, os 100 mil nutricionistas que nós temos, se comprometer também de levar esse diálogo para a gente possa reverter esse padrão perverso de consumo alimentar que nós temos hoje, para um padrão mais saudável, para que a gente possa, num período curto, transitar desse sistema de produção convencional de alimentos, tanto com agrotóxico quanto alimentos muito processados, para alimentos mais in natura e para um sistema agroecológico. Isso é o que a gente imagina, as nutricionistas têm discutido isso, o Conselho Federal está muito empenhado. E vamos acabar o estudo sobre as nossas sugestões sobre o guia e vamos apresentar para o Ministério da Saúde também quais são as nossas sugestões para o melhor aprimoramento do material que está à disposição. E o site do Conselho para maiores informações? cfn.org.br Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Patrícia. O Ministério da Saúde vem com a revisão do guia alimentar fortalecer a importância da alimentação para a promoção da saúde, para a prevenção da doença, das doenças relacionadas à má alimentação. O nosso objetivo é trazer um documento que seja acessível a todos e que valorize a agenda da promoção da alimentação saudável. Convidamos a todos a participarem da consulta pública e darem as suas opiniões. E o site para participação? Na plataforma eletrônica do Ministério da Saúde www.saude.gov.br barra consulta pública. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o guia alimentar da população brasileira. Agradecemos a presença de nossos convidados, Patrícia Jaime, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde e Hélido Bonomo, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra até lá. Até lá. Tchau.